e olha eu parei aqui no meio das estradas né e nossa de repente vi os cavalos aqui ó é muito louco quer ver eu acho que eu tenho outro vídeo também mas eu vou tô chegando mais perto agora para ter um motor outra visão e olha cara e olha que da hora e olha eles lá e tem um branquinho ali ó esse branco bonito é muito da hora olha tá cedo ainda é deixa eu ver é 5 e 20 da manhã é legal